E aí, rapaziada, beleza? Eu tô com os inscritos, eu tô com o Baidu, o Vitor e o Gold, então salve aí pros caras aí, os caras aí do Telegram, Telegram sempre na descrição do vídeo aí, o grupo do Telegram sempre na descrição. Vão jogar de Yansan, vamos ver se não é que consegue jogar bem com ele. Eu vou pela top aqui, eu vou começar aqui com o Inter da Ceava, lembrando que é normal o game, tá? Dá um oi pros caras. Tamo junto é nóis, mano, vamos começar aqui pela Selva, esse daqui é o Dash, né, faz tempo que eu não jogo de Yansan. Começar aqui, o Vitor aqui já começou com o Buff, já usar a Fúria, né? Lembrando que eu não sou muito bom, tá? Como que eu vou começar de Fúria? Eu já vou começar de Critical, velho, eu não quero nem saber de nada. Então, começar de Fúria, já vamos começar aqui de crítico. Só ver pros caras aí que estão no outro time lá. Ele conseguiu fugir ali. Tem que ter uma fone, né, mano? Nossa, quase eu mato já, velho. Bela jogada do Vitor. Não deixou o cara sair com vida. Não, vamos fazer esse bicho aí não. Vamos começar a fazer ele, já que os caras não, não tá aqui por perto. Quase o Vitor já puxa ali de novo. Já estamos no level 4. Errei aqui. Nossa, eu não matei a Fanny, faltou um hit pra matar ela. Eu poderia usar a Fúria, né? Joguei mal. Frank chato, o Vitor tá monstro de Frank, hein? Vamos farmar nossa jungle. O Vitor tá jogando bem de Frank, hein, rapaziada? Ele falou que... Se quiser fazer duo com ele, é só chamar ele lá no Telegram, lá, ó. Falou que aceita qualquer tipo de duo, hein? Já tô batendo bastante nos caras. Agora tá morto. O Vitor, o Vitor aqui tá... Tá monstro, hein? Aí, rapaziada, o ID dele aí, ó. Ó, no Telegram lá, é só clicar no perfil dele que você já vai ver o ID dele, entendeu? O moleque é monstro, velho. Ele puxa tudo, filho. Joga bem, hein, Frank. Isso aí. Frank é monstro, filho. Eu acho que eu vou fazer uma build full crítico pro Inha-san, velho. Vou colocar 3 itens de ataque crítico e os caras vão ver. Eu vou fazer bastante dano ali, jornalista dos caras. Os caras já estão com medo do Franco. Isso aí, isso aí é ótimo. Nossa, é aí, mito, moleque. Acabou a energia, né, Fanny? Acabou a energia, ferrou, hein, Fanny? Olha lá, até ela falou a energia, mano. Salve aí pros caras aí. Os caras já estão na lista de amigo. Nossa. Aí jogou o good, moleque. Só que eu não tenho mana, né, velho. Senão daria pra matar ali. Tranquilo. Tentar focar aqui. Focar a torre, né? Então, ganhamos. Ganhamos a lane, né? Eu vou fazer uma build full crítico. Eu já vou começar com... Fazer a botinha. Vamos mover aqui. Vamos fazer nossa botinha de velocidade. Botinha de velocidade. Eu vou limpar a lane e vou voltar pra base. Olha o dano que eu causei com a 2, velho. Meu amigo. Que dano absurdo. Agora eu vou voltar pra base, porque eu tô sem HP. Depois do Abot Challenge vai fazer o spin de Thor. Por que o spin de Thor? O spin de Thor não. Agora é a voz do vento, né? Eu sou antigo no jogo, então eu falo o nome dos itens antigos. Então, a voz de vento vai me dar mais crítico. Então, eu vou fazer crítico. Deixa eu mostrar ele aqui. E ele... Nossa, ele sumiu, velho. Eu não sei onde ele tá, não, rapaziada. Já já eu acho ele. Calma aí, vamos achar ele agora. Aqui, ó. Ataque. Aqui, ele aqui, ó. Depois eu já vou fazer ele. Ele vai me dar mais crítico, mais porcentagem de crítico. Já tô batendo 1k no nível 8. Nossa, olha aquele dano. Muito dano. Aí, o Franco puxou bem, hein? Tô falando pra vocês, rapaziada. Mano, o ID aí do vídeo... Vou deixar até nos comentários aí, ó. O ID dele aí. Consegui fazer um double kill na sorte ali. Opa. Muito dano lá, ó. Então, rapaziada. Olha o dano do Ian no Sun, velho. Eu vou usar o CAD. Velho, tá batendo demais esse cara aqui. Olha aqui. Meu amigo. Eu vou fazer roubo de vida agora. Cara, será que compensa? Vou fazer roubo de vida nada, né? Vou fazer mais crítico aqui. Porque aqui, ó. Ele vai me dar 20% de crítico. Então, vai ficar muito, muito da hora. Vamos dar um rolê aqui no barco. Acho que é um barco isso aqui, né? Deixa eu te dar uma olhada na passiva dele. Tá tudo em inglês. Não adianta nada. Mas é um barquinho isso aqui, ó. Os caras estão jogando muito bem do time, velho. Deixa eu puxar, não. Nossa, se ele me puxa, eu tô morto. Vamos lá limpar a lene lá. Os caras vão levar a bot, eu saí da bot lá. Os caras vão levar, não tem como defender, já era. Mas eu vou levar a torre pelo menos, né? Bater na torre aqui. Então, a torre caiu. Vamos farmar aqui. Nossa, só crítico bom, hein? Só crítico bonito. Ó, só crítico. Acerto só crítico. Deixar o buff ali pro... Seu mago. Eu não posso tomar o dano dos magros, cara. Se eu não tomar, dá bom. Nossa, eu causei mil de danos usando uma habilidade. Vou voltar aqui, ó. Só pra ver o que acontece ali. Agora sim, já tenho... Já tenho o... O voz do vento. Muito, muito dano. Mais um hit. Eu morro pra... Pra maga dos caras. Nossa, o Victor pegou, só que eu tava longe já. Porque não tem roubo de vida ainda. Então, não dá pra mim ficar ali trocando. Mas já já o roubo de vida tá feito. Aí nós ganha tudo. Aproveitar e farmar aqui. Olha aí esse dano, velho. É um absurdo. Eu já vou fazer mais crítico aqui, que eu não quero nem saber. Vamos colocar aqui a espada aqui, a lâmina do desespero. Ela não vai me dar crítico, mas vai me dar poder. É isso que me importa. É isso que me interessa. Só a crítica acertando aqui. A fone tá ali. Aí eu tô morto. Nossa, aí o Victor foi um deus, moleque. Aí, aí... Não, não, não. Não tenho nem o que falar, velho. Aí eu não tenho nem o que falar. Que franco é esse? Quando você viu um franco desse daí? É uma vez na vida, uma na morte, você vê um franco desse, velho. Os caras aí falam que o franco não é bom. Mas quando tem um franco bom no time, ninguém elogia, né? Os caras só sabem falar mal. Que franco habilidoso. Na moral, minha dede. Isso aí, mano. Olha o Victor ganhando moral aí. Mano, o moleque jogou o fino dos fino. Pensa num franco trihard de bom. É esse cara aí, velho. Não, matei. Vou derrubar a torre aqui. A Ruby vai me puxar. Matei o cara aqui. Eu acho que eu matei todo mundo, né? Nossa, não tenho dano... Não tenho... HP ali, pra ficar ali. Acho que dá pra dar uma zoadinha, né? Aí ele trollou. Recuperar a vida aqui e acabar o jogo. Vamos levar as torres ali, porque não vai acabar agora, não. Agora sim, matamos ele. A torre falta pouca, pouquíssima coisa pra... Pra cair. Eu já tenho muito farm, né? Eu vou tirar o item da selva. Já tô full. Quase full build. Eu vou fazer dois itens da lâmina. Eu acho que eu consigo ganhar. Nossa, eu quase morri. Soltar o ultimate aqui. Eu consegui matar com o ultimate. Não sei quem eu matei com o ultimate, mas eu matei. Vou colocar mais velocidade, tá, rapaziada? Vou colocar spin de Thor. Ih, já era. Agora é GG. Muito dano essa DC, tá, velho? Então é isso aí, GG. Valeu pros caras aí que estavam participando. Valeu pro Vitor. Pro Baidu. Pro Gold. Deixa eu ver quem era o outro aqui que eu esqueci. É muita gente. O Baidu, o Gold e o Vitor. É só esses mesmo. E um salve lá pros caras do outro lado lá, tá, velho? Os caras aí devem acompanhar o canal. Mano, tamo junto. Muito obrigado aí. E é nóis. Por mesmo, rapaziada, gostaram do vídeo? Deixa aquele like. Se não tiver inscrito, quiser se inscrever. Forte abraço. Valeu. E... Falou.